Em relação a esta época festiva do Carnaval, acha que esta época influenciou o negócio? Não, nem esta, nem, nem, nem. Acha que não ajuda as pessoas a virem comprar, neste caso como é uma papelaria, talvez papéis ou cartões para oferecerem ou para escreverem alguma coisa? Não, não influencia nada. Que tipo de lojas é que acha que pode beneficiar com este tipo de festividades? Quem tem roupas de Carnaval, por exemplo, os chineses e pouco mais. No caso específico da papelaria é uma época em que realmente não diz nada? Não diz nada. Não diz nada. Legenda Adriana Zanotto